Música Por a minha mão, você terá que me cuidar É ter o meu coração, se você for o meu pai Gente, a Margarida tá no lápis! Tá no lápis, gente! Música 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 Gente, a gente tá o que? No segundo dia de maratona de fazendas e espaços Essa pessoa aqui tem uma personalidade forte, tá? Vocês já sabem disso Mas a ideia é de encontrar as tradições Ah, tá reclamando, sabe três lugares, gente? Só falta mais vinte Brincadeira A gente tá na estrada aqui Hoje foi uma maratona, já quase acabou a gasolina A gente se perdeu, o celular parou de funcionar A gente tá chegando aqui na fazenda Santa Bárbara E eu vou listar pra vocês as fazendas que a gente já conheceu Justamente porque são fazendas lindas e espaços maravilhosos Pra vocês se inspirarem Que pode ser também uma opção aí pra você que tá procurando e querendo encontrar O encontro que eles estão na Morando a Distância há mó tempão Trouxe seu amor O noivo chegou Aê Só que o problema todo é que agora a gente não resolve nada Porque eles só querem namorar A Marcela com você é linda Ai, amor, que saudade Blá, blá, blá E agora se lascou Agora a gente tá decidindo algumas coisas aqui Madrinhas, padrinhos, entradas Tô tendo uma aula, gente Porque, olha, eu tô misturando tudo Porque é dama, madrinha, tô misturando tudo Alegria do dia Alegria do dia 2 Tô mais romântica E a alegria do dia 3, pô Pede uma coisa Pede, olha Aqui, vai Ah, meu Deus Vai, cansa aí, cansa aí Eu vou te deixar Segura minha mão Você terá que me cuidar É teu meu coração Se você for meu pai Meu pai, quem que aguenta? É uma visita técnica, né, pessoal? Ai, gente Perdemos foco Olha só Temos lugar pra casar? Temos Gente, tá muito feliz Temos decoração? Temos Finalmente Temos Gente O coração aqui não tá gostando Eu vou casar E a ideia é hoje Trazer tudo que ela tem Na pastinha de respirações dela E apresentar aqui Pra Nath desenhar Tá lindo, tá maravilhoso Estamos ensaiando Gente, tô até tremendo Tô nervosa Hoje é dia de decidir Os convites Da papelaria E tudo que tem direito A gente tá aqui no Estúdio Pinos A gente tá falando de site de casamento Marcela, Samuel Vem aqui Vem pro foco O que vocês resolveram aqui hoje? Site, lista, detalhes O site de vocês vai ficar lindo, bafônico, maravilhoso Gente, se vocês não sabem Site é tudo E é algo que a modernidade trouxe Se vocês não Quando vocês forem casar Procurem o site Sinceridade no olhar Ainda a canção vai embalar Quero encontrar meu pó Pra minha dança gozar Não, quero ver Quero ver Quero ver Uma boa fase Manhã feliz Gente, o grande dia chegou Meu pai, não tô acreditando Estamos na estrada As alianças do casamento Estão aqui com a gente Todos os vestidos das damas Das bridesmaids Topo de polo Sabe? Assim Esse carro aqui precisa chegar lá Só isso E você que não sabe Nós somos damas Bridesmaids Desse casamento E isso quer dizer o que? Que não pode atrasar Número um Entendeu? Que postura de ajudar o tempo todo Isso a gente já vai dar Dica pra você Que vai ser madrinha Também Sabe? Uhum Chega lá Topa tudo Pro que deve é Vamos fazer acontecer Tranquilizar a noiva Já posso adiantar pra vocês Que dia de casamento É dia de olhar Pro que deu certo Hum Tô falando isso Porque a gente já tava aqui Pensando assim E se alguma coisa der E se faltar alguma coisa Gente O que deu Deu O que não deu Não deu Dia de casamento Curte Realmente É Tudo As pessoas Celebrar E hoje eu falei assim Pra Marcela Marcela Você até pode fazer Seus stories de manhã Pegar no seu celular Mas depois seu celular É nosso Que você vai largar Esse negócio E você vai curtir 100% E é isso também Sabe? Tá todo mundo registrando Tipo assim Se você já tá lá Num lugar que você vai Acontecer Que você vai casar Tem sua assessora Que já tá com a equipe dela Fazendo de tudo Seus pais Seus amigos Então assim Larga o celular E deixa o pepinho Deixa alguma bucha Se existir Pra todo mundo resolver Você tem que tá tipo Muito bem Sem pressão E super feliz Sabe? Gente, eu posso testar? Não, o dedo dela é muito pequeno Já testei Lá em casa Quando chegou, né? Não cabe Os vestidos das madrinhas Já aqui Ó, tudo com nome Lorena Ó, aqui também tem topo de bolo Tem uma caixa surpresa do Samuel Cota, que horas chegou aqui? Me conta Você e sua equipe linda ali Trabalhando Sete Por que tão cedo? Na verdade A gente teve que chegar Pra ver como que tava o tempo, né? Porque a estrada de Tu Só tava uma neblina A gente foi rezando Será que passa? Será que não passa? Mas era sete horas da manhã Então é, né? Tudo certo É Mas a gente chegou a cedo Justamente pra ver Como a gente vai fazer Esse plano A ou B Até que hora a gente consegue Deixar pra decidir A gente tá segurando as pontas Esperar a mais se ela chegar Pra a gente decidir junto Mas eu acho que tá abrindo tempo Aê, tá abrindo tempo Vai abrir Vai abrir Aêêêêêêêêêêêêêêê новые Reunião Todo mundo aqui Que horas são? Fala aí Oito Olha só Oito Já tá aqui Mariana Maravilhosa Mostra seu crono aí Mostra Dá o seu nome Pra esse mundo E aí você, noiva, acha que pode fazer sozinha Me fala, se isso é real Não dá, impossível, né? Deixa eu mostrar Como é que funciona pra vocês, tá? Aqui, ó, tem as flores maras Da Olambelo É um lugar que tem flores muito lindas Super parceiro Deixa eu ver o que você tá fazendo A tiara, a coroa pra cabeça das madrinhas Ai, vai ficar lindo Aqui vai ter uma fogueira à noite Muito deliciosa, né? Aqui vai rolar uma mesa comunitária Tá vendo que ilustre, gente? Eu tô imaginando isso aqui pronto Vai ficar luscando Para! Olha essa mesa de doce Conta um pouco do projeto O que vocês pensaram quando foram desenvolver essa decoração? Bom, a gente pegou vários detalhes que a Amá queria, né? Que tivesse relação com a história deles E a gente tá transformando numa mesa de doces Ela gosta muito de degradê também Então a gente tá tentando fazer algo nessa frequência Nossa, gente, tá riqueza essa mesa Olha isso! Me fala, vai dar plano A ou plano B? Plano A, certeza Aqui no Mandacaro, olha lá Aí, ó Ó Aqui no Mandacaro é plano A Aqui no Mandacaro é só o plano A Ah, então vamos lá mostrar esse plano A Vamos, vamos, vamos Eu não tenho maquiagem Aquela dali tá de vestido Outra tá de Bob Essa daqui Isso aqui é Tim e o que é Marcela? A gente vai cantar agora Muita calma nessa alma Vai ficar tudo bem Muita calma nessa alma Lembre-se de quem você tem Olha só que lindeza Tá aqui O meu nome Porque também, né? Não pode confundir Porque os vestidos são iguais Eu amei o meu tom Não amasse Você tem que pensar nisso, entendeu? Esse modelo fica bem em todas as meninas Todas as madrinhas Tapa o bracinho Fica lindo Olha aqui Aqui é um pouco das lembrancinhas Os convidados desse casamento vão ser muito mimados Tá um cheiro bom Ó, essa é uma velhinha É a velhinha Gostosa Essa velhinha que é de platitura Cheio de coco Tudo é pensado Cada detalhe Que amor E esse aqui é um brownie Olha que coisa mais fofa Nossa É ótimo Porque no dia seguinte A mente, entendeu? Lembrar do casamento Olha que coisa legal Porque tudo foi pensado Inclusive Os cheirinhos, sabe? Aqui vai ficar no banheiro É toda uma identidade Vai ter isso aqui Vai ter isso aqui que tem, ó Um cheirinho super gostoso E então vai encher cada um Entendi Vamos jogar nos noivos E aí os convidados vão jogar nos noivos Então vai ter tudo cheirinho bom Nossa, que lindo de couro Do jeito que a Marcela gosta Gente, que chiqueza esse menu Aqui é outra lembrancinha de Mimo Para esses convidados Os convidados estão Que é um cactus Mas o que eu achei mais legal Olha só o vasinho Mas esse papel é surreal Gente, eu amo papel assim Olha isso Isso aqui Parece ter um veludinho Esse é o menu A textura é perfeita Que coisa mais linda Esse aqui é o momento Que todos os fornecedores Chegam ao mesmo tempo Buffet Bar Foto lembrança As lembrancinhas Os doces O bolo Então fica tipo meio tumultuado Faltam basicamente Duas horas para a cerimônia Estamos de plano A Hoje aqui Não vai chover Está tudo certo E esse aqui é o momento da cerimônia E o que é o mais amei É que no caminho até lá Tem tipo uma carta Para eles Para o futuro Para eles O que eles querem Para eles Quando você quer uma história De começo mas sem fim E penso em você toda hora A Marcela me importa Olha o quanto já me fez feliz Que honra saber Que serei eu A ter seus melhores sorrisos E guardá-los dentro de mim Para você sempre sim Sim para te ter todos os dias Sim para a nossa família É para você ir chorando Esse aqui é bem o local da cerimônia Estou terminando a montagem Que horas são Não sei Mas vamos colocar as cadeiras A gente está indo de plano A Não são nem 10 horas A gente já está pronta Que 10 horas Já são tipo quase meio dia Mentira A Marcela já está se arrumando Está dando tudo certo Os músicos chegaram O buffet chegou A gente está pronta E é bom assim No local do casamento Que a gente já tem aquela sensação De que Meu, está tudo sob controle E está muito lindo Está muito especial Todos os detalhes A gente escolheu cores diferentes Para ficar sempre juntinhas Entendeu? Ou tem um chapéu Inclusive um chapéu da Marcela Achei muito legal Porque todos esses chapéus Aqui tem história E bota, né Porque tem que ter Claro, óbvio Gostei muito desse modelo Porque eu acho que assim Quando a noiva quer O mesmo modelo Para todas as madrinhas É bom pensar Num que seja bem democrático Em termos de bracinho de fora Às vezes uma gordurinha aqui Que uma não quer outra Agora esse modelo aqui Meu, ele fica bom Basicamente todo mundo Cortando as unhas Muito bom Olha como é legal ser homem, gente Tipo, fez a unha Tô bonita, né? Pô O que você está sentindo? Ai Uma nova pessoa Já? Já Obrigada, hein? Sério? Uma nova pessoa E aí? Está animado para a lua de mel? Conta aí Ai, meu Deus Não Sami quer fazer uma surpresa agora Para a Marcela Olha, ela está se arrumando ali Ela está bem ali Como que eu não vou chorar na maquiagem? Só da boca, só da boca, só da boca Gente, essa aqui é a decoradora Oi, gente Três dias no ar Três dias Três dias E o desafio desse casamento? Você está maravilhosa Está muito legal Está lindo Eu estou gostando bastante E aí? Está tudo pronto, basicamente? Está quase Falta ainda uma horinha e meia Por aí a gente termina Sim, mas a parte floral já foi toda? Está quase também Só faltam os detalhes Está, está faltando E é assim mesmo, né? Ficar pronto uma horinha antes Meu, se eu puder ficar até o último minuto Dando detalhe, eu vou fazer isso Não Não Começou a chover Ai, não Tirando os tapetes do lugar Todas as fotos, lembrança Vão ter esse fudinho aqui da música Qual que vocês acham? Fiz uma oração para esse dia chegar E aí, Bru? Tudo pronto? Quase Quase, né? A Sotinho sai aqui Teve um dia assim Aqui em São Paulo Que eu olhei e pedi Deus Eu quero encomendar o dia assim Tem que começar 14h30 A noiva ainda não está de vestido Os convidados já estão chegando A gente está um pouquinho atrasado Daqui agora Ela está uma deusa Olha tranquilo Olha os detalhes Socorro O cortejo já começou E a Marta relembra as cartas Que ela escreveu Quando ela tinha 13 anos E a Marta relembra do tempo Então eu vou, introducindo o dei